Me manda, mano. É sério, A-Girl. Me manda direct, mano. É sério, A-Girl. Me manda. É tipo uma linhagem de minas, tá ligado? Mesmo nome. Só muda a série, tá ligado? Mas você namorou uma? Então, quando as minas é A-Girl, as minas nunca falam, eu sou A-Girl. As minas falam, eu não sou A-Girl, pá. E as minas é tipo, é A-Girl, tá ligado? Você vê na cara delas... É tipo você falar que você não é trapper. É. É tipo falar que você não é gordo. Caralho, também você vai muito. Tocou no coração agora, no bagulho na ferida. Pra tocar no coração, demora. Tem umas sete camadas de gordura. Tem umas camadas de pele. Mas é o seguinte, mano. Namorou com essa mina aí, Tauce. Foi muito da hora. A gente morou junto, na real, na Vila Mariana, que ele falou, tá ligado? E aí... Eu falei Vila Madalena, você se entregando. Olha que você falou, Mariana. Eu falei, não, eu falei Vila Madalena, porque Vila Madalena tem os bloquinhos de carnaval. Ah, mas tem todo lugar, cara. Mas a Vila Madalena é muito conhecida por isso. Certo, certo. Tem uns bloquinhos lá. Você chegou a morar com o My Girl? Morei com ela, mano. Essa história é boa. Demorou junto, tipo, uns três meses, tá ligado? Não, mas como não? Ô, Massara, essas histórias que você tá contando pra ele... É outra. Não, é a mesma. Só que ele tá aí curtando. Tá, vou falar com detalhes, então. Tipo assim, eu trocava ideia com essa menina, tá ligado? Nós te conhecemos assim do nada. Eu vi ela no Insta, falei, nossa. Que bom, bom. É bombonzinho, tá ligado? Aquele jeitão. E aí nós começamos a trocar ideia, pá. Já me atraiu. Aí, pum, vem nas ideias, né? Aquelas ideinha, tá ligado, né? Aquele jeitão. E aí já me atraiu mais. E aí eu falei, não, vamos se trombar e tal. Aí ela falou assim, ah, só que o seguinte, eu tô de férias e tal. Tô aqui em Natal, mas eu volto tal dia. Aí eu falei, ah, não, demorou. Então tal dia, né? Se trombar, demorou. No mesmo dia que ela ia voltar, tá ligado? Aí passando os dias, eu falei, ah, mano. Nossa, então você tava na fissura. Pra ver a mina no mesmo dia que ela vai voltar? É, porque eu sou assim, viado. Tá ligado? Decidido. Se eu troca ideia, eu quero no dia, viado. Porque, mano, o bagulho é 880, cuzão, tá ligado? Ou eu não quero, ou eu quero. Tá. Eu quero agora. É, tá ligado? É porque eu sou ariano, tá ligado? Sou diário. Ah, não é que vocês papam, não. Ah, é que vocês não, tá ligado, mano? O bagulho é louco. Mas é o seguinte, mano, aí eu trombei ela. No dia seguinte que ela chegou, eu trombei ela. Aí, mano, eu sei que desse dia, as ideias bateu. O bagulho foi louco. Papo reto. Fui na casa dela e pra lá mora só. Ela é uma amiga de faculdade, só as duas. E aí, o bagulho bateu. Quando eu fui me dar, mano, ela falou assim, ah, dorme aí, pá. Ela falou, demorou. Vai embora depois. Demorou, quando eu fui notar, três meses. Mano. E a sua casa? Não, minha mãe tava lá com a minha irmã, que minha irmã tinha acabado de voltar do Japão nessa época aí, tá ligado? E aí, que minha irmã morou lá uns anos, tá ligado? E aí voltou e tava com a minha mãe. E aí eu falei, ah, então tá suave, minha mãe e minha irmã tá cuidando dela. Então, tipo, eu ficava suave, despreocupado, tá ligado? Mas a sua mãe sabia onde você tava? Sabia, cara. Sabia, eu não sou também louco, né, de não avisar minha mãe. Três meses sumiu. Três meses, pai, dentro de casa, trancado. Caralho, girl. Só trozando e beijando. A gente pediu uns iFood, que essa época aí eu já tinha saído do meu trampo, tá ligado? Minha vida já tava começando já, já saí da vivo, tá ligado? Já tava me sentindo cópia, pô, já tava fazendo um showzinho, pá. Foi nessa época que eu conheci o Danzo, tá ligado? Porque aí que o Danzo tava falando esse bagulho. Porque nós fazia show junto, tá ligado? Então, eu achei da hora porque o Danzo falou assim, não, a Massara gosta da Zer Girl, pá. E aí eu fui ver o corte disso, tinha uma foto sua com a My Girl. Era ela. Aí eu falei, cara, onde os caras acharam isso? É, foram no meu Twitter, mano, que essa foto eu nunca postei. Caralho, os caras caçaram. Foi muito tempo, hein? Foi tipo 2000 e... Muito tempo não, vai, dois anos atrás, um ano atrás. Aí você ficou, tipo, três meses internado na casa dela. É. E aí, tipo, a gente tinha umas tretinhas de leve, mas a gente se dava muito bem, tá ligado? Muito bem mesmo. Por isso que ficou três meses, né? Quem não gosta, não fica. Não, do nada. Morando assim, viu a mina, já morou. É, eu voltei pra casa duas vezes pra pegar roupa só, tá ligado? Caralho! Tá pro reto. Caralho! E por que que isso foi? Ah, porque, tipo, a gente tinha umas tretinhas e tal. Eu sou um cara meio chato, tá ligado? Assim, na convivência. E aí, numa dessas tretinhas bestas, a gente acabou brigando. Ela ficou irritadona, que ela, tipo, tomava uns remédios, tá ligado? Pra ela ficar de boa. Passava nos psicólogos da vida. E aí, ela tava pique sem o remédio, sei lá. Ficou meio irritadona. E aí, cada um pique foi pro seu lado. E aí, eu falei, ah, que se foda, vou pegar, num momento de raiva, né? Vou pegar minhas coisas, vou pra minha casa. Aí, peguei meus bagulhos, fui pra minha casa. Ela pegou, falou que ia não sei pra onde pra uma amiga. E aí, nessa daí, passou um, dois dias. E aí, tipo, o pessoal dela, que é de Minas Gerais, ligou pra ela, falou, não, a pandemia, pá, não sei o que, tava pegando firme lá em Minas Gerais, tá ligado? Não, vou voltar pra casa e tal, vou ficar com sua família e pá, não sei o que. Aí, ela foi pra lá. E aí, eu fiquei na minha. E aí, acabou que a pandemia ficou como? Ela tá vermelha no bagulho. E aí, a gente nunca mais se viu. Então, tá mal resolvida, né, Marcelo? Não, já era, já era. Ah, tá. Tá com outro carinha, já. Já era. Mas eu namorei de novo depois dela também. Ah, tá. A gente já ia perguntar como que tá seu coraçãozinho. Não, tá suado o coraçãozinho. Aqui é coração gerado. Tá ligado? Salve o Joãozinho, o VT. Olha o jornal de hidrata. E aí, eu vou voltar pra casa.